Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui para o canal uma receita de sobremesa que é de surpreender todo mundo, viu? É uma receita que leva abacaxi, só que nós vamos fazer ela junto de uma mousse com gelatina também, a parte do abacaxi é o abacaxi cozido envolvido em uma camadinha de gelatina e todo o restante de mousse então é aquela sobremesa para você colocar na mesa e todo mundo ficar surpreso e desejando muito porque de fato ela fica linda e muito saborosa Bora deixar de conversa, partiu te ensinar a receita de hoje Combinado? Bora lá! Gente, vamos então começar aqui com o preparo do abacaxi que é assim, de cara, uma das partes mais fáceis no contexto geral a receita inteira é bem fácil, mas essa parte do abacaxi nem se fala então eu coloco aqui dentro da panela um abacaxi maduro, bem picadinho aí não precisa colocar água não, tá? Porque o abacaxi ele solta bastante água venho aqui por cima com apenas meia xícara de açúcar esse daqui é o cristal aí eu vou acender aqui o fogo em médio, tá? vou dar uma mexidinha aqui no início mas não precisa estar mexendo não conforme essa panela for esquentando o abacaxi ele vai soltando mais água e ele vai cozinhar na própria aguinha que ele solta, tá? então aqui é só ter paciência, deixar o abacaxi soltar a água cozinhar nessa água e essa água reduzir deixando esse abacaxi caramelizado, cozidinho do jeito que a gente precisa e do jeito que a gente gosta, tá bom? se quiser colocar a tampa, coloca mas aí demora mais um tempo a água reduzir eu vou deixar cozinhando ele destampado mesmo pra ir mais rápido, tá bom? aí enquanto vai cozinhando aqui vamos logo para outra etapa como eu quero desenformar essa receita pra servir assim, bem bonita na mesa eu vou tá fazendo a base de biscoito se você não quiser fazer a base de biscoito tudo bem, dá certo você vir ela nas colheradas de mousse, tá bom? fica sensacional pra fazer a base eu vou fazer com 150 gramas de biscoito, de bolacha maisena tô usando essa quadradinha aqui, gente que eu tô amando ela, tá? mas pode ser qualquer formato que a gente vai triturar mesmo, né? aí, ó vou tampar aqui e vamos processar até virar o pozinho aqui já processei ficou bem fininho aí eu coloco três colheres de manteiga já está derretidinha eu vou dar uma processada mas pode só misturar na mão, tá bom? agora que eu dei uma processada eu vou pegar a colher e mostrar a vocês, ó terminando de misturar tudo com a colher mesmo tem que ficar como se fosse uma areinha molhada deixa eu colocar aqui na mão que vocês entendem melhor, ó coloco na mão dou uma apertadinha como ela tá úmida ela meio que se forma, né? ela vai blocar, ó como se fosse uma massinha de modelar uma areinha da praia pra fazer castelo, ó tão vendo? esse daqui é o ponto agora eu vou pegar essa base e colocar em uma forma aqui eu tenho uma forma de fundo falso de 20 centímetros de diâmetro aí, gente não tem segredo, ó vamos forrar o fundinho da forma eu sempre gosto de deixar umas duas colheres da farofinha sobrando pra caso a gente precise utilizar na decoração mas hoje eu não vou deixar vou colocar tudo aqui dentro dessa forma aí, ó espalhou é aquele mesmo processo que eu te mostrei tem que ir apertando, ó pra ela ir ficando compacta eu vou apertar aqui as laterais pra vocês verem que vai ficando compacta, ó tá vendo? então é só ir apertando e depois leva pra geladeira enquanto nós preparamos a outra etapa simples, gente e olha como é tudo feito de forma sincronizada, né, gente? abacaxi cozinhando preparamos a base agora já vamos preparar uma das partes da mousse aqui eu tenho uma caixa de leite condensado caixinha ou latinha, né? vai depender do que você gosta mais de utilizar aí na sua casa o que importa é que ele tenha 395 gramas tá certo? aí eu... opa, ia caindo aqui aí eu vou colocar uma caixa de creme de leite ainda está com fogo desligado viu, gente? vou mostrar aqui pra vocês vamos dar uma mexidinha nesses dois ingredientes aqui e a base dele vai ser de chocolate branco chocolate branco super combina com abacaxi não se preocupe que não vai ficar enjoativo porque depois a gente deixa ele leve aí eu entro aqui com 100 gramas de chocolate branco porque eu quero que o chocolate branco ele seja evidenciado mesmo quero que tenha um saborzinho de chocolate branco aí aqui em fogo médio para baixo nós vamos mexer até chegar no ponto que é no ponto de bico de confeitar ele é um pouquinho mais firme gente do que o brigadeiro mole mas ele não é tão firme quanto o brigadeiro de enrolar tem que prestar atenção no ponto e não pode parar de mexer devido ser um brigadeiro branco qualquer coisinha ele dá uma agarradinha na panela então mexe mexe sem parar olha só pessoal mexendo você já vê o fundo da panela tá certo? e quando você pega um pouquinho e joga no demais que ficou na panela ele demora um pouquinho ó para se misturar tá quase no ponto de bico já desligo o fogo e adiciono a gelatina não se preocupe em relação a gelatina tá? a gelatina é que vai ser o estrutural dessa mousse mas não fica gelatinoso a gente tem que misturar a gelatina aqui eu tenho gente um pacotinho ó com 12 gramas tá? aqui ela vem dupla aí você usa apenas um pacotinho são 12 gramas de gelatina em color que você hidrata conforme as instruções da embalagem levar ao micro-ondas para ela ficar líquida novamente essa base aqui nós precisamos que ela fique em temperatura ambiente não pode levar para a geladeira para adiantar o processo porque tem a gelatina e a gelatina ela vai agir no frio né? então não leva para a geladeira deixa em temperatura ambiente até que esse brigadeiro aqui fique também em temperatura ambiente tá bom? para a gente dar continuidade pessoal já está quase em temperatura ambiente já coloquei o meu dedinho aqui no centro quase não sinto calor mas para garantir que não vai desandar o chantilly eu coloco uma pequena porção chantilly bem gelado né? e aí a gente vai dar uma misturada para estabilizar a temperatura antes de envolver todo o restante do chantilly entendeu? a gelatina a gente coloca no brigadeiro antes porque se for colocar no chantilly depois dá trabalho porque a gelatina ela reage ao frio né? e aí vai engrumiar vai dar um trabalho nossa senhora melhor colocar antes igual eu ensinei aqui ó estabilizei aqui a temperatura aí eu posso vir com todo o restante do chantilly eu tenho 200 ml de chantilly batido viu gente? aquela caixinha pequena aí aqui ó nós vamos delicadamente envolvendo e como tem a gelatina essa mousse ela vai estruturar mais na geladeira a ponto de desenformar por isso que eu coloquei aqui dentro entendeu? e olha só que coisa linda que tá ficando aqui já misturei gente olha essa mousse de chocolate branco isso daqui é pra qualquer coisa viu gente? pra bolo ah deixa eu dar uma dica pra vocês se vocês utilizarem isso daqui pra bolo não se preocupe que ele não derrama tá? como tem a gelatina ele fica o pedaço bem cortadinho bem estruturado é uma maravilha mas hoje vamos focar nessa sobremesa que tá assim sensacional mousse feita né? mousse de chocolate branco feita vamos então pegar a base que tá na geladeira e vamos unir tudo aqui dentro eu vou colocar metade aproximadamente metade né gente? se for um pouquinho a mais um pouquinho a menos não tem problema e vou espalhar bem aqui com uma colher formando o que? uma camadinha de mousse gente o pedaço dessa torta aqui ele fica tão lindo vou deixar vocês verem não vou falar muito não aí você tenta deixar o mais retinho que vocês conseguirem ó tá vendo? passando assim ó pra alisar bem gente agora o que é que eu vou fazer? deixa eu só colocar essa colherzinha aqui no meio eu vou levar como já está com a gelatina eu vou levar para o freezer por 5 minutos pra dar uma estruturada a mais e enquanto isso eu preparo a gelatina de abacaxi porque a parte de abacaxi vai aqui no meio aí por último vai mousse de novo então é aquelas receitas assim que você olha e fica surpreso mesmo gente lembra do abacaxi que a gente fez né? ele já está frio aí agora eu vou preparar uma gelatina de abacaxi também eu tenho aqui uma caixinha essa é de 20 gramas que tudo reduziu né? esse ano antes era 25 agora é 20 aí ó coloquei a caixinha aqui venho então com 200 ml de água quente morninha né? não precisa estar quente borbulhando não morninha pra facilitar aqui dissolver eu estou fazendo essa gelatina com as quantidades de líquidos reduzidas que é pra ela ficar mais forte e na hora de desenformar não ter problema nenhum 200 ml de água quente um sachê de gelatina sabor de abacaxi o sachê tem 20 gramas e agora na parte da água fria eu coloco apenas 150 ml misturo misturo fica uma gelatina mais forte né? e já tá pronto aqui aí nós vamos retirar a sobremesa do freezer né? que eu coloquei os 5 minutinhos e a gente já vai pra essa etapa vem comigo aqui já firmou aí eu venho ó com aquele abacaxi que a gente cozinhou né? com açúcar lembra? ai gente essa receita essa sobremesa lembrando que o abacaxi tem que tá frio né? já havia falado anteriormente mas ressaltar pra vocês não colocarem abacaxi quente porque é chantilly gelatina daqui pra frente é só frio e gente vocês podem fazer com morangos sabe? você pode diversificar hoje eu tô fazendo de abacaxi que aqui em casa todo mundo essa semana pediram receita com abacaxi aí eu resolvi fazer essa pra assim deixar todo mundo encantado sabe? vou trazer depois uma receita de abacaxi mais simples sem ser nesse formato assim de desenformar e tudo mais coloquei todo o abacaxi vocês estão vendo aqui na panela aí o que a gente faz afasto pego a gelatina de abacaxi com cuidado na concha e vou soltando aqui em cima com cuidado gente aqui nada mais precisa ter pressa daqui é geladeira até ficar tudo firminho aí ó coloco tudo na concha que aí eu vou derrubando devagar estão vendo? ó olha só perfeito do jeitinho que eu quero agora eu vou levar novamente para a geladeira até firmar essa camadazinha de gelatina aí depois a gente vem com a outra parte da mousse ok? gente no mousse restante que ficou eu coloquei duas colheres de creme de leite pra facilitar porque ele já tava ficando firme tá? aí aqui ó mostra pra vocês a gelatina firmou não tem segredo nós vamos posicionar aqui em cima ó raspa bem e essas duas colheres de creme de leite que eu coloquei não vai afetar na estrutura tá gente? foi só mesmo para se tornar mais maleável pra gente envolver aqui aí é só nivelar agora que eu já nivelei é só levar pra geladeira aproximadamente quatro horinhas lembrando tá gente não pode levar agora nessa etapa para o freezer é para a geladeira se levar para o freezer vai congelar as partes que eu levei para o freezer era porque eu queria gelatinás mais rápido mas sem congelar entenderam? vou levar então para a geladeira no mínimo quatro horas e depois a gente desenforma então é isso pessoal espero demais se vocês tenham gostado da receita de hoje já vou dar aqui algumas dicas para vocês se vocês quiserem e acharem mais fácil né pode colocar todo o mousse de chocolate branco deixar gelar e depois finalizar com toda a parte do abacaxi gelatina que aí fica mais fácil para vocês se vocês forem fazer igual o Gabs ensinou quando vocês levarem a parte da mousse com a gelatina para a geladeira a segunda parte da mousse não pode ir para a geladeira senão ela vai firmar e você não vai conseguir colocar por cima para finalizar tá bom lembra disso a outra metade da mousse ela tem que ficar de temperatura ambiente para que a gelatina não vai firmar tudo se levar para a geladeira vai firmar e aí não vai dar certo colocar o restante por cima entenderam e agora é hum não tem erro hum muito bom hum vou pegar só o creme ó hum gente é um firme cremoso sabe não é aquele firme que fica gelatinoso balançando aquela coisa não ele fica só estruturado e muito cremoso e outra não fica enjoativo fica bem equilibrado faz aí na sua casa quando fizer volte me conta essa experiência e te garanto que será sucesso viu beijão fiquem com Deus e até o próximo vídeo ah e se vocês desejarem fazer em taças individuais fica muito bacana também agora sim fui tchau gente